E aí pessoal, o Peço Provaquê chegou e veio, eu estou aqui com um novo vídeo pra vocês De... Eu não sei o nome dessa série, Láquia Pô, é sério? A gente descansa O que? A gente inventou já Qual o nome da série então? Duas Aventureiras Não grita, velho Duas Aventureiras Pronto, agora eu escrevi aqui pra eu lembrar depois É, muito bom Jorge, até o Jorge assim no chat Que dia É, eu vi ele já É que eu entro a mão queisa lagada Aquela sua boca Pior que você não é a primeira pessoa que fala isso não A gente já vendou aqui né gente A gente já explorou esse mundo Sete pau É verdade, então, pra quem não assistiu O primeiro episódio gente Passa aqui no canal que vai estar aqui Ficou muito bacana Olha aí Deixa eu aumentar a minha render Não Não me dá tapa, mas que cacete Meu Deus, você é muito violente Dá um tapa, você me esmurra Que que é isso aqui, ó É, eu não vou ler isso Eu não vou ler isso Nossa, que coisa É, você quer ler isso? Vamos lá amiga Uh, tem bicho aqui É, eu tô lendo ali Tem, tem bicho ali, ó Tá vendo Me, monsters will spawn At specific location Entendeu, então A Laika é muito inglista A Laika é muito inglista, gente Inglista Eu nunca vou achar ninguém com a Laika Ah, tem monsters que não queimam Na luz do sol Seguinte Laika Vamos embora Eu não tô nem aí Ela tá falando alguma coisa de peaceful Já fui, já fui embora Nossa Nossa Você já morreu mais que eu Sabia se morreu cinho Morri duas Parece que eu sou mais esperta Olha a musiquinha no Minecraft Ai, eu tô sem música, pera Ai, eu acho que alguém Tirou Tirou Terceira Pequi Pequi Né Ai Vamos pro lado esquerdo e direito É TerraCraft, né Não Restore É Vamos, eu sou pá e você é ímpar Tá, vai Vou digitar um número aí Quando dizer três, hein Eu sou pá e você é ímpar Não, pera Tá, eu sou Eu sou ímpar Sou pá Tá, vai Vai, um, dois, três Um, dois, três, já Isso dá o quê? Ímpar, né? É sério que tu tá me perguntando isso? Dá treze Ah, ah, ah Que é o ímpar? Eu ou você? Porra, Monkaze Nossa, Monkaze Porra, Monkaze Tá, escolhe o lado então, diferentona, vai Hum, 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 hum Hum, não sei Não sabe Direita A direita é pra lá Tá bom Então vambora Essa é a minha direita, vai Ai, eu vou acabar morrendo Não vou cair por aqui, não Olha só que bonito isso aqui Vamos salvar o mundo, Laika Ai, meu Deus, você viu? Ai, menino Tacaram flecha de fogo aqui, você viu? Eu vi Então corre, corre Corre, Monkaze Vambora Quebra isso aqui Quebre isso Tem algo aqui? Tem mais aqui, tem mais aqui Quebrei 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 Corre Vambora Meu Deus, tem outro aqui, Laika Ai, quando a gente sobe aqui não tem nada Opa, tem coisa assim Ai, quebra aqui Peguei tudo Quebrei Que que era? Ó, pega isso pra você Tem isso aqui também O que que é isso? Ah É a essência do sol Do raios de sol, na verdade Não, não é sunshine, não é pôr do sol Tudo faz Olha o pôr do sol ali Aonde? Ai, meu Deus Vamos pro pôr do sol Eu acho que é pra gente ir pra larga Ai, corre, vai Eu queria muito Ai, eu tenho cenoura Ai Só pra entrar no clima da Páscoa Vai Gente, a gente tá gravando isso na Páscoa Ai, meu Deus Eu tô morrendo Ai Na TV logo Ai, vou morrer, Monkaze Ai, eu sou muito burra, né? Vem O que que a gente faz com essa essência do sol? Vamos pro lado esquerdo agora, vai aqui A gente precisa pôr pra lá Então, eu não sei muito bem Vai descendo? Vamos lá Olha, eu tenho um negócio aqui Esse mapa, ele é muito aberto Olha a música Tá ficando sombria? Ai, tem muita coisa aqui, Monkaze Só corre, vai Calma, amiga Se calma Ai Vou morrer Olha, eu tenho quase parada com o Smite 4 Que eu não sei o que que significa Eu preciso comer, pera Me espera Nossa, que música É sinistra Olha a galinha Espera Não Eu tô com fome Você quer comida? Não, eu já comi biscoito Você foi pra cima? Tô aqui em cima É porque a gente tem que ir pro lado esquerdo Agora tem uma casinha aqui no lado esquerdo Ah, eu tenho que explorar, né? Verdade E tem um negócio lá no meio também, né? É, lá que eu tenho os pais atirar os fios Vai, vai Ai, que droga Que foi? Ai, é muito creepy Morri 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 Peguei mais dois raios de sol Meu Deus Eu vou aí com você? Eu vou? Não vai não Fica aí Peraí que tu tá travando Eu acho que alguém tá muito lagado É, culpa sua, né, Laika? Olha só Meu, você explodiu tudo Você explodiu as escadas aqui, sabia? Não é culpa minha Tinha a escada de paper Ai, que droga Você sabe o que eu tô fazendo? Ai Tô descendo a montanha Nada Eu tô descendo a montanha Eu tô com três raios de sol Eu tô com um sol Eu ia falar que lembrou a música do Mamã dos Assassinas Eu tô fazendo o lembré que é Tá Cadê você? Tá aqui embaixo Nossa Tá vendo que violeta? Meu Deus, tem um arqueiro diferente aqui Tem? Peguei o raio de sol dele Eu falei lá, tipo Eles droparam o raio de sol Eles tão droppando? Sim Ah, eles tão com raio de sol também Sério? A gente vai pra um castelo agora É o castelo do Herobrine Nossa, que bosta Cadê você? Tá vendo? Cadê a boca Ó, tem um negócio aqui, ó Tem um negócio ali Eu ia falar, uma caverna Uma casa de terra Eu preciso comer Espera, espera Eu preciso comer Ai, que idiota Não fecha na minha cara Uh, vamos explorar Ai, meu Deus E agora? Eu tô ficando sem comida já Eu tenho comida Eu sou uma pessoa muito comenta Comenta? Olha, tem um arco aqui Você quer o arco? Não, eu tenho aqui Ai Muito zumbi Muito zumbi Então tá Muito zumbi Me atiraram Eu tô pegando fogo Me ajuda Me ajuda Eu vou morrer no case Eu vou te salvar Ai, meu Deus Tô pegando fogo também Que quebrar ali Eu tô morrendo Eu vou morrer Eu te bati Ai, eu tenho mais sunshine Sunshine Corre Ai, caralho Desculpa, Leica Casey Me perdoa Por que 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 tu é tão grossa, mano? Por que 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 tu é tão grossa, mano? Por que que você não merece, minha gentileza? Ó, me protege que eu tô travada, viu, querida? Tô bem longe, você Olha, eu acho que você é muito grossa Acho que você é uma palhaçada Uma grande palhaçada Não gostei da sua atitude Olha, tem mais um botão aqui É mesmo? É mesmo Uh, temos o spawn point E uma espada legal Ai, quebra quem? Uma aranha Fecha a porta, meu Casey Que fecha a porta Não tem porta Ali Só jumenta Não? Não Não dá pra fechar essa porta aqui O que que tinha aqui? É, uma espada boa Aí eu peguei pra mim Olha, eu caí na água Interessante Socorro, Leica Eu não sei nada Tem uma galinha aí Pede pra ela É, eu tô pedindo Mas ela não me ajuda Ah, então ali, ó A gente não tem que ir pra lá? Então, eu tô subindo aqui Pra vir pra essa ponte aqui, ó É bem aberto esse mapa É bem aberto mesmo Por isso que fica meio confuso, né? Uhum Tá spawnando os mob Que bem sinistro Sério? Uhum Olha isso É o castelo do Heroprine Ai, meu Deus Ai, que burra Agora vai ficar sinistro Olha, abaladinha Calma, vai ficar sinistro O bagulho é doido Olha, ó Tem um spawner Vamos quebrar ele Peraí, deixa eu comer Deixa eu comer Eu vou quebrar ele Ai, meu Deus Tem um mini zumbi Ai, que idiota Eu falei pra você esperar, né? Não Eu tô começando a ficar sem comida Lá, que me ajuda Eu quebro Eu quebro Quebrei Tem um zumbi Ai, que droga Ai, que droga Eu vou morrer Vamos correr, vamos correr Porque aqui Olha só, o bagulho é doido Vamos correr Vamos subir aqui Tá, corre, vai Tá, corre, vai Ai, imagina a gente que acha Tá vindo o Jorge Eu preciso comer O Jorge, tá atrás de você Uhum Você precisa comer? Comida Ai, eu vou morrer Você me fez eu pegar fogo Que idiota Você comeu o bolo Tanto sozinha Sua gorda Tô mesmo Eu vou pegar tudo Também Pegar mais Os quatro cakes Aqui, tá ligado Bambu Ai, o que que eu faço? Que isso? Hum Vambora Tá, vambora Thunder chest Aqui é boss Será? Calma Será que é um boss? Vamos lá É uma luta de boss Oi É uma luta de boss Agora a gente vai batalhar com o boss Eita, o que foi isso? Ah, é aqui, Monkeys Ó, vem Vai ali, ó Em cima Ali, ali Ali Então, temporariamente Nesse Nesse Nessa parte aqui Que a gente vai matar o boss A gente vai conseguir poções de jogar Assim, tacar Quando a gente começar Não, não, você não entendeu Essa, tipo Essa montanha aqui Você ganha vida Entendeu? Então, se a gente estiver morrendo A gente sobe Então, a gente vai batalhar com o boss? Uhum Então Sabe o que eu vou fazer? Gente, o vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês Nossa, que jata Gostado Se você tiver gostado Deixa seu like E assista o próximo vídeo Que a gente vai Batalhar Atalhar Com o boss Boss Vou bora Like a boss Deixa seu like Agora dá like Tá aí E tchau